O diálogo hoje, a Virgem Maria comigo, é uma das coisas mais lindas e importantes, principalmente as famílias cristã, que às vezes, acho que é difícil, uma família quando está reunida, que não tem aquele murmúrio dentro de casa, um fala do jeito que tu fala do outro, não dá para entender como ali em casa também acontece isso. E a Nossa Senhora hoje, ela partiu para uma explicação aqui, que sinceramente, sinceramente, uma mensagem como essa que tem tantas, isso aqui devia ser assim publicado nos jornais, no mundo inteiro, para entender o que é a vida nossa aqui na Terra. Onde ela diz, todo o poder parte dele, e eu sou apenas a sua medianeira. Você nota bem que assunto tão sério, tão sagrado, o que ela fala aqui. Depois da Santíssima Trindade, hoje é 21 de janeiro de 2015, Depois da Santíssima Trindade, sou eu, Maria, a quem vós deveis pedir socorro, porque comigo a luz permanece eternamente, que parte do nosso Criador. Sempre assim foi, desde o começo da criação, ao lado dele, sempre estou. Minha alma se rejubila diante do maior poder. Desde o começo da criação, você vê que, como diz ela aqui, Depois da Santíssima Trindade, sou eu, desde o começo da criação. Essas palavras, olha só, só podem ser reveladas por ti, meu filhinho, sabendo que és a pessoa que está mais perto de nós. E eu não sabia disso, acho que nem vocês, né? Como mensageiro, esta pausa que estou te dando é para te ver que nós também somos assim. A pausa que ela diz assim, ela quando parou ali, eu disse pronto, acabou a mensagem, não tem mais nada. Aí ficou, fiquei parado mais ou menos, uns 4, 5 minutos, sem escrever nada. Não entrou mais palavra nenhuma. Então, onde ela diz aqui, esta pausa, né? Que ela está dando aquele momento para mim. É para te ver que nós também somos assim, junto com Jesus. É que, visto, nós não demos pausa, quando nós estamos conversando, um diz uma coisa, o diz outra, e ninguém tem nada. Ela dá explicação isso. Não é tudo aquilo que se pede, resolvido e feito na hora. Como o sistema dos homens, e se junto para discutir, o que tem de ser feito, pronto. Tudo fica resolvido. Já nos assuntos sagrados, veja só. Cada um de nós é bem diferente. Deus é que determina apenas, Deus é que determina, aliás, apenas. Eu, Maria, é que tenho mais responsabilidade. Quem é que tem responsabilidade dentro de casa? É a própria mãe? E ela quer dizer nesse sentido. Então, fica comigo os assuntos, quando é para resolver, como certos pedidos que tu fazes, meu filhinho. Embora seja meio complicado, mas sempre foi assim. Um filho sempre vai à mãe, pedir primeiro o que quer fazer. Ela deixa, mas sempre, sem a permissão do pai, não. Ele é que dá a última palavra. Assim é minha missão. Quando alguém me faz um pedido, lembre-se de primeiro por Deus em seu coração, como nosso Criador. Nessa hora, tudo pode acontecer. Este é um dos maiores mistérios para se ter uma vida pura e santa. Imagine, meu filhinho, nós dois, aqui conversando. E ele sempre ao nosso lado. Vendo e ouvindo tudo o que se trata. Como neste nosso diálogo. É um pai que gosta de ouvir palavras como estas. Uma mãe que conversa com um dos seus filhos, como este teu caso, abertamente posso responder. Por seres um pequeno varão que faz tudo para agradar a um só Deus, este que pus no mundo todo poder parte dele. Apenas, eu, Maria, sou sua medianeira que jamais se separa de mim. Por isso, ele vem pedindo que não deixem de rezar o terço porque essas são as horas mais negras. Olha, presta atenção. O que nós estamos vivendo agora é as horas mais negras. Por quê? Vocês já sabem por quê? Porque um homem na terra quer passar por cima de Deus. se ele é o criador de todas essas coisas, se ele cria milhões de almas e uma terra que é controlada. Não! Peraí! Eu estou no comando agora, tem que ser controlado. Diz ele. Por isso, ele vem pedindo que não deixe de rezar o terço. Porque essas são as horas mais negras. Que parte de um que quer se passar por um Deus. Que quer até controlar a natalidade. Seus ensinamentos são frustrados diante de Deus, nosso Pai, Senhora do Rosário e Pedro II. Tudo, tudo que tinha que acontecer está acontecendo, né? Ora, onde é que onde é que estão essas pessoas que estudaram tanto? Onde é que estão os padres que dessa hora devem estar possando, me ouvindo e vendo através da internet? Será que até agora eles não podiam esclarecer esse assunto? Será que eles não têm capacidade ou querem? Estão andando em Deus. O diabo botou na cabeça de um que inventou os comprimidos preservativos e o povo tudo compra. É. Se a mulher não compra o marido, compra eles. O texto que tomar. Então, o ser humano chegou ao ponto que quer mandar em Deus. Quer mandar em Deus, natural. É aquilo que diz, ele, as famílias cristãs, controle seus filhos. Então, aí eu pergunto se eu chegasse perto dele, então, por quê? Por que que você diz uma palavra dessa e por que que você diz se não quer ter filho, então, não case. É muito mais fácil. não quer ter filho? Não case. Mas não, o prazer da carne tem que estar, o primeiro desejo. É isso que leva para o inferno. Que a pessoa está usando o corpo, o seu corpo, para o prazer da carne e não para o prazer de botar um filho no mundo. Nós temos um final terrível, gente, uma coisa triste. que o ser humano quer controlar o que é de Deus. Não Deus mais controlar o que é homem. É o homem que é a mulher que quer controlar. Não, peraí, senhor. Senhor, não, não, peraí. Se o senhor quer 10 ou 15 filhos, eu não quero. Então, para que casa? E acho, por que faz isso? Acontece que nós temos reunião de família. É. Olha, eu vou ser sincero. quando a Aladie estava, foi a Junque e mais duas, a Graziele e a Lina, e que o médico falou para ela, você não pode, Master, não pode. E eu cá comigo, o médico pode dizer, mas eu lavo as minhas mãos. Esse pecado não vou levar para Deus. E então, como ela disse, se eu ganhar mais um, é perigo de vida. agora. Aí, o que é que eu pensei? Ela morreu. E eu ficar com as crianças não é possível. Não, não, não. Aí, não é. Então, eu fui a Deus. Quando ela ganhou a última que a Lina, eu fui a Deus aos pés. Senhor, a mulher é assim, ele já sabe, não precisa nem dizer, tá, correndo risco de vida, pode. aí, aí, podia fazer laqueadura, isso aí, né? Aí, ele permitiu, mas ela já tinha dez filhos. Agora, vem um homem na terra, não sei se vocês ouviram, eu ouvi, é a família inscrição, vê se controla ter os seus filhos. Pecado este, que ele não é perdoado, não, isso aí não é perdoado, que ele quer passar por cima da lei de Deus. E todos aqueles que estão encobrindo e que não quer abrir a boca para dizer que ele está errado, pagarão mais caro ainda, pagarão. Eles vão pagar caro por isso. Tudo querem cobrir, mas não adianta, a televisão mostra. Naquela passagem do avião, a mesma coisa, quem sou eu para julgar os os gays, os filhos, né? A perdição, quem sou eu? Se não tem capacidade, que saia, dá lugar para outra, quem sou eu? Então, essas coisas, como agora, família tem que controlar para não ter tanto filho. Isso é exemplo que um homem que quer dirigir, que quer comandar. E por que que eles não falam nisso aí? Por que que eles não falam? Ah, mas a autoridade máxima é a sua santidade. Eu nunca vi uma santidade ir contra os planos de Deus. Só na cabeça de quem está doido. porque todo aquele que quer passar por cima da lei de Deus é doido. Não pode ser, né? Mas o final é triste. Como diz aqui, todo poder parte dele. Apenas eu, Maria, sou sua medianeira que jamais se separa de mim. por isso ele vem pedindo não deixe de rezar o terço porque essas são as horas mais negras que parte de um que quer se passar por um Deus que quer até controlar a natalidade. Aí você vê só, é o fim, é o fim. É a hora que está chegando, o momento está chegando que ninguém sabe o dia, nem a hora, nem o mês. Mas é a hora. Em nome da Santíssima Trindade, vocês aqui dentro e lá fora com a permissão divina eu vos abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz. Vamos com Jesus, Maria e José. Boa noite. Amém. Dá-nos a benção, ó Mãe querida, Nossa Senhora aparecida. Dá-nos a benção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida